Em 5, 4, 3, 2, tchuuu Pim, 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 pim Oh meu Deus do céu, gente Conta as morralas, é o tom da televisão Ora, bim, na, na, ora, bim, na, na, na Eu sei que isso é uma liga, mas É, eu vou fazer mais cedo Hoje o vídeo vai ser de 40 segundos Eu vou dançar Ah, deu 40 segundos, tchau